Ai, ai, ai.. Oi meus amores, deixa eu ver quantas horas são Ai, eu queria dormir mais um pouco, mas tenho que acordar Senão eu não vou fazer nada da vida Oi meus amores, como sempre dando café da manhã para vocês Acho que hoje eu posso levar vocês pra passear, né? Deixa eu só me arrumar Ah, ai, que preguiça Ai, tá bom Vou ver se tenho algum dever pra fazer primeiro Nada Deixa eu ver minha roupa Ai, tô com esse pijama Ai, vou tirar Ai, acho que eu vou tirar, né? Pra passar o dia Não vou passar o dia de pijama Ai, vou ficar com a minha roupa tradicional mesmo hoje Ou será que eu troco de roupa? Deixa eu ver Vou trocar de roupa Não posso ficar com sempre a mesma roupa? Ai, pronto Eu acho que eu vou ficar com essa roupa aqui Acho que a partir de hoje eu vou andar mais com essa roupa Gostei mais dela Vou ficar só com ela Ai, depois que eu me enjoar Mas eu tô amando ela Ai, ai Eu vou tomar um banho, né? Droga, minha mãe esqueceu de comprar escova Mas ok Ai, meu Deus Será que eu tô um banho de banheira? Ou de coisa? Não fala nisso? Ah, tá É... Não sei Vou tomar banho de chuveiro Deixa eu sair no banheiro aqui Ai, ai Terminei Agora eu vou dar descarga Vai Prontinho Acho que eu vou tomar banho de chuveiro Ai, vou pegar Agora eu vou tomar meu banho Ai, que delícia Aham Sabonete Hum Prontinho Agora eu vou lavar minhas mãos Ai, falando nisso Eu vou lavar meu rosto Eu vou passar minha máscara Prontinho Ai, ai E agora eu vou tomar meu café da manhã Ainda bem que eles criaram um banheiro lá em cima Porque senão Eu ia ter que ficar descendo toda hora aqui Debaixo pra comer alguma coisa Deixa eu ver Sabe comida? Ai Vou ter que assar Na verdade eu quero comer outra coisa Eu vou comer uma melancia Prontinho Comer uma melancia de café da manhã E de suco E um suquinho de morango Ai, prontinho Acho que agora eu vou assistir um pouco da minha televisão Meu programa Ai, mentira Ai, eu amo essa série The Flash é a melhor série O Cisco O Cisco Ele é o mais piadista Ah Caitlyn Já tá no episódio que ela vira a nevasca Ai, aquele Chegou no episódio que o Que o Barry fica bêbado Eu só fui Ai, meu Deus Que engraçado Eu quebrei o negócio da minha mãe da TV Ui, melhor eu sair daqui Ai, vou Ai, meu Deus Eu de garnação Ai, agora eu vou sair de casa Ai, ai Agora eu vou ir lá na loja do seu Zé Ai, vou tomar um banho de piscina Vou botar meu biquíni Biquíni Na verdade, como minha mãe não comprou o biquíni pra mim Eu vou sem nada Acho que depois eu vou andar com você, né? Já cheguei na loja do seu Zé Olá, seu Zé Só me dá um bom dia Não vou comprar nada hoje, não, tá? Tá bom Bom dia Obrigada Boa menina Obrigada Ai, agora eu já vou sair pulando Olha O trampolim da minha amiga é bem Quer dizer Eu não tenho trampolim A minha amiga aqui tem Mas, ok Vou tomar um Tô aqui deitadinha Ai Acho que agora eu vou nadar Iupi Ai, ai Prontinho Então, gente Gostaram? Gostaram da nova skin? Então, Larinha já vai deixando Muito obrigada por ter chegado até aqui nesse vídeo E já vai deixando aquele like, like, laterão Like, like, laterão Um beijão Um beijão Um beijão